Música É com muita honra que nós recebemos todos os policiais, militares, familiares e também convidados na manhã de hoje para o café com o comandante Senhoras, senhores, aqui presentes é uma honra recebê-los do quartel do comando geral a casa de vocês, muitos até dos nossos policiais militares que estiveram aqui que é o centro nervoso da polícia militar onde se tomam as decisões estratégicas de longo prazo se resolvem os problemas mais críticos da nossa instituição A fé com o comandante que tem por objetivo homenagear os policiais militares que se destacam na prestação de serviços de segurança à comunidade Então nós convivemos com todas as coisas boas e ruins da nossa sociedade É o policial militar o primeiro a chegar em qualquer situação Obviamente, erros acontecem, porque não somos perfeitos, mas a instituição pensa e cada vez está melhor É legal a gente ver essa ação dos policiais, porque a gente vê que por trás da farda eles estão pensando na comunidade Ao sair de uma viela, deparamos com várias crianças, observamos Eu, o soldado Rodrigues, com o cabodilon ao lado da viatura, com várias crianças próximas ali interessadas na viatura, que eles gostam, e a Stephanie um pouquinho mais afastada chorando Olha, eu achei a ação deles maravilhosa Eu falo pra todo mundo, falei ontem no programa do Ratinho, que foi uns anjos que apareciam na minha vida Que na hora que eu mais precisava, Deus tocou nela, usou ela pra eles aparecerem e ajudarem a ela e a minha família Eu fiquei muito feliz, muito agradecida, não esperava, eu vim aqui pra fazer a cobertura da homenagem para os policiais Eu não sabia que a gente ia ser homenageado também E é sempre muito bom o teu trabalho reconhecido E a polícia militar, ela é o que os senhores e senhoras viram aqui hoje Esses bons exemplos, isso aqui representa a polícia militar Isso é 90%, 95% da nossa missão Até mais, nossa missão não é só prender criminosos É também estar presente junto à sociedade, amparando, consolando, fazendo partos Só o ano passado foram 54 partos em viaturas da polícia militar O lugar por todos os policiais de São Paulo e do Brasil